As passagens de ônibus em Maceió sofreram reajuste nesta quarta-feira, dia 31 de maio. A passagem passou de R$ 3,35 para R$ 4. De acordo com a Prefeitura de Maceió, o valor está abaixo da inflação acumulada nos últimos dois anos, que segundo dados do IPCA, ficou acima dos 10% em 2021 e em 2022 chegou a 5%, com o reajuste, os usuários do cartão Vamo Cidadão irão pagar R$ 3,49. Os estudantes que possuem um cartão Vamo Escolar têm direito a 44 passagens gratuitas durante o mês. Se exceder esse número, pode recarregar o cartão pagando R$ 2,00 pela passagem. Para o empresário que recarrega o cartão e entrega para os funcionários e também para quem paga por crédito, débito ou PIX, a passagem nos ônibus passa a ser de R$ 4.